Mais uma vez a nossa equipe demonstrando o empenho, o afinco aí no combate a esse crime que tem assolado não só Goiás, como vários estados brasileiros. Nesse caso a gente prendeu esses três homens que vitimaram uma mulher inicialmente de 64 anos de idade lá em Minas Gerais. Durante as investigações posteriores descobrimos que o mesmo grupo atuou também em Tocantins e em São Paulo, além de Minas Gerais. Como é que era a forma de atuação deles? A forma deles era sempre aquela que a gente já explicou aqui do novo número, de usar realmente a fotografia de um familiar, de alguém conhecido para solicitar valores. A vítima acreditando que está falando com o parente, sem conferir, acaba transferindo. Nesse caso, além do estelionato, eles também foram imputados a lavagem de dinheiro e associação criminosa devido a reiteração de crimes e também pelo fato deles pulverizarem os valores. Ou seja, o valor batia naquela primeira conta, logo eles dividiam, fracionavam em diversas outras contas. Delegado, qual é o perfil dessas pessoas? Eram assaltantes que viraram especializados agora em agir na internet, são aventureiros na internet. Qual o perfil dessas pessoas? Luares, percebe-se que a maioria é aquele que procura um lucro fácil, um dinheiro. Chega alguém oferecendo, olha, me empresta a sua conta, vou te pagar 200, 300 reais. Ele vai lá, empresta, ganha um dinheiro pelo dinheiro, parte daquele dinheiro que ingressa na conta, geralmente de 5% a 15%. E em seguida, como ele viu que foi muito fácil, ele pode mandar mais, pode mandar outros. E nessa, ele pode ser imputado a ele, como foi nesse caso, uma lavagem de dinheiro, uma associação criminosa. Você vê, só em dois dias, Luares, a gente já fez dois flagrantes. Nesse caso, esses três homens, ontem, mais um flagrante, a vítima, uma juíza do trabalho lá de Minas Gerais. Olha, até, fala desse caso aí, gente, até uma juíza do trabalho acabou sendo vítima também, golpe do número novo? Isso, inicialmente teve essa prisão da simbiose, que foi um dia, essa operação simbiose. No dia seguinte, fizemos a prisão de uma mulher que recebeu valores provenientes desse mesmo golpe, de uma juíza, tendo como vítima uma juíza do trabalho lá em Minas Gerais. Percebe-se que eles agora têm tentado mais outros estados, como potenciais vítimas, pela repressão firme que a gente tem dado aqui em Goiânia e em Goiás, de um modo geral. Agora, normalmente, as pessoas aqui de Goiás, elas são as cabeças do negócio ou são pessoas que alugam contas? Percebe-se que, especificamente nesse golpe do novo número, as organizações criminosas, as associações criminosas têm sede aqui em Goiás, sim. Além desse pessoal que empresta a conta, tem os aliciadores que procuram gente interessada em alugar conta, e acima deles a gente fala que é o pessoal que faz a troca de mensagens. Então, é um grupo bem estratificado, tem mais de uma camada realmente, e a gente vai continuar, como tem feito aqui, demonstrado cotidianamente, continuaremos dando um enfoque firme, uma repressão firme nesse tipo de golpe. Agora, se trata de uma grande quadrilha ou são núcleos de criminosos? Percebe, Solores, que na maioria dos casos são pequenos grupos, são vários pequenos grupos, estratégicos estratificados, nunca é só uma pessoa, a gente percebe que em todo caso tem várias camadas, tem o primeiro que emprestou a conta, tem o segundo que está aliciando e remunerando aquela pessoa, tem o outro pessoal que passa a mensagem, mas são pequenos grupos, ao invés de uma grande organização. O que se percebe é que a bandidagem hoje tem feito desse, o carro-chefe, para oferimento de lucro. Ou seja, vai caindo aqueles crimes que utilizam armas e aumentando esses crimes que utilizam a internet, né? Sem dúvida, é muito claro assim que a mancha criminal, ela sai desses crimes mais violentos e tem passado por crimes sem violência ou grave ameaça, mas com prejuízo e consequentemente um lucro para o bandido muito maior. Agora, as leis hoje, elas facilitaram a investigação de vocês, ou ainda é muito complexo investigar crimes praticados pelo celular ou pela internet? A gente teve uma coisa positiva que aconteceu, foi o aumento de pena, o selenato mediante fraude eletrônico antes tinha uma pena de 1 a 5, agora foi de 4 a 8, sendo que nesse caso, por exemplo, ainda vão ser imputados a associação criminosa, 1 a 3 anos, e a lavagem de dinheiro, 3 a 12, uma pena que somada pode ultrapassar 15 anos. Eu quero agradecer o doutor Alemar Santiago, parabéns pelo trabalho, doutor, e a gente torce, gente, vamos ficar espertos. Eu vou falar um negócio aqui que meu finado avô falava, não confie nem na sua sombra, não confie. Ah, você ganhou isso, não quero, não, obrigado. Olha, você foi sorteado para isso, olha, eu mudei meu número novo, então tá, vou te ligar aí para você me confirmar. Não acredite nem na própria sombra, né? Nem isso para não cair em golpe. Doutor Alemar, muito obrigado aqui pela entrevista, parabéns pelo trabalho, bom final de semana para o senhor.